Estamos agora recebendo aqui em nossos estúdios o assessor jurídico da Prefeitura Municipal aqui de Itabaiana, o Lucas Cardinale, que vem falar um pouquinho, tirar algumas dúvidas, inclusive esclarecimentos sobre a implantação do plano de mobilidade urbana que está previsto para ser implantado aqui em nossa cidade. É importante justamente que a população fique sabendo, fique por dentro do que vai tratar esse plano. Lucas, bem-vindo à TV Itnet, muito obrigada pela sua disponibilidade. Fala para a gente, para quem está nos acompanhando, justamente o que é que prevê esse tão falado, tão comentado plano de mobilidade urbana aqui de nossa cidade. Olá, Thais, olá a todos, boa tarde. O plano de mobilidade urbana do município está sendo elaborado e será apresentado ainda nesse mês de março, a fim de que a Câmara possa trazer a população e promover esses debates. Mas ele é uma medida, uma política pública que foi instituída nacionalmente desde 2012. E ele traz uma perspectiva de melhoria na qualidade de vida das pessoas, no sentido de pensar no transporte público em sentido amplo, no trânsito das pessoas de carro, veículos, bicicletas, ciclovias, no sentido também de passeios, calçadas ou funcionamento. E traz toda uma perspectiva, inclusive de acesso de vias com planejamentos, a fim de que as pessoas tenham melhor mobilidade. E essa discussão, ela já foi travada nos grandes municípios brasileiros e municípios como Itabaiana, do porte de Itabaiana, tem até 2023 para implantar seu plano. Nesse momento o município já está com a minuta da lei elaborada, está fechando a parte de estudos, porque essa lei traz toda uma previsão de organização das vias, inclusive com o eventual fechamento de via devido acesso. Essa lei, ela traz uma perspectiva de transporte público, seja táxi, mototáxi, aplicativos, inclusive, que é tão importante para a atualidade. Ela traz a questão de calçadas, uso de calçadas, como funciona a parte do comércio, a parte das pessoas, colocação de lixeira, de árvores, como que é a autorização nesse sentido. E ela traz, em sentido amplo, toda essa perspectiva que permite as pessoas transitarem, bem transitarem, a fim de que o trânsito não seja um problema, a fim de trazer o trânsito da melhor forma. Então, é uma importante discussão que vai ser trazida para o município de Itabaiana, no sentido de envolvimento das pessoas, já que cada pessoa ali dentro do seu bairro tem alguma perspectiva, olha, essa rua é muito pequena, já está consolidada, mas essa calçada aqui é ruim, colocaram a árvore aqui, como a gente vai fazer com essas situações consolidadas? Como a gente vai fazer com as novas situações? Qual é o mecanismo que faz em relação aos loteamentos? Como que nós vamos fazer em relação ao comércio, né? E é nesse sentido, Thais, que já me permitem emendar, é que nós temos uma série de situações acontecendo, junto ao Ministério Público, em relação ao uso irregular da calçada. Então, justamente um ponto que eu ia tocar, que a gente vem vendo vários comentários, várias dúvidas, justamente sobre em relação a esse uso das calçadas, principalmente no comércio de nossa cidade. O que é que você já pode esclarecer de fato e também passar para a população quando esse plano começar a ser executado, o que é que vai ser feito em relação justamente a essa questão das calçadas e também nas demais áreas. Eu sei que o plano vai ser extenso, é muita coisa, mas que você resuma aí um pouquinho, né? Muito bem. Em relação aos calçadas, a população, de forma geral, buscou o Ministério Público do Estado de Sergipe, promovendo denúncias com carros ocupando calçada, seja para venda, às vezes até para conserto, com pessoas que vendem, colocam suas bancas, porque estão ali querendo vender, buscando o trabalho delas, e aí elas ocupam aquele espaço, colocam uma banca de alimento, colocam uma banca de roupa, enfim, e acabam criando um obstáculo intransponível, que prejudica o trânsito das pessoas. E existem dezenas de procedimentos e o Ministério Público, sabendo que o município não possui plano de mobilidade, porque ainda está no prazo de instituição, vem exigindo do município o cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro em relação a essas questões que envolvem veículos, e vem exigindo que o município cumpra o Código de Posturas, que é a Lei nº 1269, de 2007. Essa lei, esse Código de Posturas, todavia, ele não é específico em relação ao uso pelo comércio, ele traz uma perspectiva de postura, de construção, ele traz alguns mecanismos de recuo, dois metros, mas, enfim, de todo jeito, ele não traz especificidades do que seria recuo, do que seria passeio, do que seria calçada, do que pode, como que pode autorizar, como seriam as obras consolidadas. Então, em razão dessa dificuldade legislativa, apesar da existência, o município vem, por força desses procedimentos, notificando essas pessoas, conscientizando que aquele totem que está ali prejudica o acesso, que ele deveria ser colocado acima, que aquela pessoa que está querendo vender, ela pode vender, mas a gente precisa de encontrar um local para a ocupação que permita o trânsito. E a gente precisa de pensar num transeunte quando a gente vai para essa região central, a gente tem que pensar em bem-estar, porque nós estamos falando de pessoas que têm todas as capacidades. Agora, imagine uma pessoa idosa, que tem dificuldade do risco que ela tem de ir, uma criança, adolescente, e principalmente as pessoas com deficiência. A dificuldade que é de um cadeirante é um exercício duro a gente pegar e sair como um cadeirante e ver nos obstáculos. A gente tem o exemplo aí do Raí, que tanto orgulha o município. Imagina ele ali com a cadeira dele, ele vai ter que andar basicamente na rua, porque tem tantos obstáculos, e aí esse é um problema de mobilidade que envolve uma perspectiva de consciência. A lei traz essa possibilidade de discussão, mas o comerciante tem que entender que por mais que ele queira ali mostrar a loja dele, chamar atenção, que é tão difícil também no comércio, a gente entende as razões, é preciso que ele entenda que ele não pode tirar o direito da pessoa transitar. Justamente se colocar no lugar do outro, é fundamental. E também as pessoas acham que precisam entender que não é a prefeitura que está querendo atrapalhar o trabalho, a venda, mas sim é preciso estabelecer algumas normas, alguns padrões, algumas regras, principalmente para o bem-estar comum. Exato. A lei que estabelece isso é uma lei federal, a 12.587 e 2012. E nós estamos criando o plano municipal, já existe o plano nacional e a gente está criando o plano municipal. O Ministério Público, enquanto fiscal da ordem jurídica, vem exigindo que o município aplique por simetria à lei federal. Claro que a gente está trazendo perspectivas específicas do município, que tem a sua própria realidade, as suas consolidações. Tem uma feira, por exemplo, que é muito específica, e isso tem que estar previsto para adequação e aplicação da lei. Então, essa discussão, ela é importante, ela envolve a todas as pessoas, é o momento das pessoas contribuírem e dos comerciantes e da população de forma geral entender que a expectativa do município é que a gente tenha uma cidade organizada, com bem-estar, que as pessoas possam transitar por uma calçada regular. E, ah, quer dizer que então nós vamos ter que sair reformando as calçadas. Não, eu tenho uma perspectiva consolidada, mas eu vou estimular que as pessoas façam isso, eu vou mostrar a importância, eu não vou permitir novos estabelecimentos que construam fora de um padrão, vou ter um rigor maior, fiscalizatório, preventivo. E, em relação a essas situações já consolidadas dos procedimentos, o município tem que agir por força da lei, por força da provocação do Ministério Público que exige do município e por força do poder de polícia que o município tem. Do contrário, o município se torna omisso, do contrário, o município sofre uma ação civil pública e a própria pessoa que está sendo fiscalizada ali pode sofrer as sanções da lei. Então, a gente precisa de se somar para resolver isso da melhor forma. Ou seja, a partir do momento que esse plano já estiver em vigor, digamos assim, as pessoas que não obedecerem, a gente pode intitular dessa maneira, poderão sofrer alguma punição. Sim. A lei, ela traz camadas, né? E aí tem advertência, e aí depois da advertência tem uma segunda advertência, depois a gente pode... Aí finaliza ali aplicando multa, a intenção não é essa. Pode ter, inclusive, caçar o vará e pode ter uma série de medidas. Então, a lei, ela exige isso, a gente acopia, né, pela simetria à lei federal e traz essas camadas. A intenção não é punir a ninguém. Inclusive, nesse momento, o município já vem simplesmente criando esse processo de educação, né? Vai avisando para as pessoas, educação social ali, mostrando, olha, tem um procedimento, o Ministério Público vem pedindo, mas isso está prejudicando. Com a lei, você bem disse, a gente vai ter diretrizes locais e isso vai permitir que o município tenha uma perspectiva mais específica para falar assim, olha, a gente tem na lei local e a gente precisa de cumprir isso. Isso vai facilitar, porque por vezes o que está na legislação federal ou a ausência de regulamentação do nosso Código de Posturas acaba gerando muita restrição e a gente precisa também de achar um equilíbrio entre as pessoas que estão transitando, entre os comerciantes, de forma geral, entre a sociedade. Lucas, outro ponto, em relação ao transporte, por exemplo, o transporte coletivo em nossa cidade. A cada dia que passa, Itabena cresce de um jeito, Itabena é uma cidade que muito cresce, a gente sabe disso, e os locais estão ficando distantes um do outro. Até um tempo atrás a gente ia para todo canto caminhando e tal, pegava moto ou táxi, mas uma cidade como Itabaiana a gente já sente falta de um transporte coletivo. Isso está sendo pensado, programado, para ser executado dentro desse plano de mobilidade? Maravilha a sua pergunta. O plano de mobilidade, ele trata de situações atuais e as pessoas verão que a lei traz uma parte muito grande da calçada, porque isso é um problema que precisa de ser enfrentado. mas ela também traz essa questão do transporte, transporte público, em sentido, tanto das pessoas caminhando, porque faz parte, de bicicleta, estimulando ciclovias, e essa parte de transporte, ela trata tanto do público quanto do privado, inclusive de transporte de ônibus para crianças, escolas e tal. Mas no aspecto específico do transporte público de ônibus, o município, ele indica na lei, então a lei, ela traz um dever ser, ele mostra a necessidade, inclusive sugere a criação de mais um terminal, já sugere a lei, ela sugere, e o município vai passar a perseguir isso, então ela traz, além de situações regulamentares, ela traz um dever ser. E aí, nesse sentido de transporte público, a lei já encaminha e sugere, não tem uma licitação prevista, não tem um estudo, mas ela já sugere que os fundos, a gente tem um fundo de trânsito, o fundo de trânsito, por exemplo, e ela sugere que o fundo de trânsito, ele estabeleça mecanismos a fim de tentar viabilizar. O problema é que tem que ser viável economicamente, a gente já tem alguns tipos de vans, né, que fazem serviço, tem o mototáxi, e o que a gente já traz na lei é a regulamentação, tanto de ônibus, micro-ônibus e tudo, quanto o mototáxi, que a gente traz perspectivas organizacionais ali para a fim de valorizar esses pontos, de monitorar, de trazer uma consciência maior das pessoas, porque isso faz parte do transporte público, do município, da nossa realidade, quanto ela traz também a perspectiva de aplicativo, que ainda é um déficit do município, e elas já abrem ali a possibilidade dessa regulamentação a fim de chamar também para que isso funcione. São muitas informações, eu acho que a gente vai seguir acompanhando, né, as novidades, os desdobramentos, até que seja, de fato, executado esse plano. Mais alguma informação que você queira passar, Lucas? Eu gostaria de convidar a população a informação que nos chegou ontem, é que a Câmara de Vereadores vai marcar uma audiência pública, e se for confirmada a intenção, será na próxima quinta-feira, às 19 horas, seria exatamente para permitir que a população participasse. Importante, né? E o objetivo é exatamente trazer a sensação das pessoas, até lá a lei, imagino, já terá sido proposta, e trazer esse debate, que é um debate que envolve a todos, tanto na perspectiva de construção dos mecanismos, quanto na perspectiva de consciência de que cada um tem que fazer a sua parte. Se eu fizer a minha parte e na hora que arrumar a minha calçada ali, eu já estou criando uma revolução, porque se todo mundo fizer isso, certamente vai trazer uma melhoria para todos. Muito obrigada pela sua atenção, por ter disponibilizado esse tempinho. Acho que a gente conseguiu aí falar um pouquinho sobre o assunto, vamos seguir acompanhando. Muito obrigada, Lucas. Uma boa tarde, um bom trabalho. As imagens são de Federico de Lice, aqui Thaís Cristina para a TV Itnet. Está aí então essa entrevista com o Lucas Cardinale, que eu fiz hoje pela manhã. ele que é assessor jurídico da Prefeitura Municipal aqui de Itabaiana. Repetindo, né? A gente vai seguir acompanhando as novidades sobre esse plano de mobilidade aqui de nossa cidade. 13 horas, 5 minutos, eu vou ficando por aqui. Já agradeço o carinho.